Olá meus queridos inscritos, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui para fazer uma batalha de Dino Mirage vs Stinger Já deixe aí nos comentários quem você acha que vai vencer essa incrível batalha Bem, esse... essa... essas imagens foram criadas desse canal aí que tá escrito aí embaixo Aí, da imagem, né? Bem, o Dino, começando com o Armas do Dino Pelo que eu saiba, ele só tem essas duas lâminas, né? E também seus ganchos Ele é bem ágil e relativamente rápido Enfim, né? Ele aparece em Transformers 3, ele mata um dos Dreads E agora vamos para o Stinger Eita, perdoe pelos erros de gravação É, eu encontrei essa imagem aqui do Chico Pelo E pelos erros de gravação de novo Enfim O Stinger, ele tem duas armas, se eu não me engano Nas mãos e um canhão nas mãos também Ele tem esses negócios nas costas dele Porque eu não faço a mínima ideia para que que serve Enfim, né? Muitas pessoas confundem o rosto dele com a máscara de batalha E não, aquilo lá não é uma máscara de batalha Não é o rosto dele, é uma máscara de batalha, tá? Enfim, né? Eu... O Stinger, ele também tem o seu modo veículo, né? Que é esse daí, que também atira Enfim, vamos para o confronto Bem, o Stinger estava patrulhando Quando o Dino Mirage avista o Decepticon Ele se transforma e lança um gancho O Stinger se transforma e o gancho pega nele E o Stinger joga ele no chão Pua! O Stinger se liberta com um soco na cara do Mirage Em seguida dá uma troncada Dá outro soco E ainda dá mais uma troncada O Mirage cai no chão Pula e dá um soco nele Pega ele, joga num carro que estava passando Deve vários socos Ativa suas lâminas O Stinger dá um chute na cara dele Em seguida O... O Dino Teno Faz um corte No peito dele E o Stinger dá vários socos Pua! Pua! Assim você ganha um Pua! Pua! Acerta no... No... No Dino Mirage Ele se transforma e atira vários mísseis No... No... No Dino Mirage No Dino Mirage Ele se transforma e acelera total Para fugir desses mísseis Ele se transforma Ativa suas lâminas E... E corta esses mísseis Explode esses mísseis Pua! Ele dá um soco na cara do... Do... Do Stinger Quase corta a cara dele O Dino Mirage O Stinger dá uma truncada Em seguida dá um soco Depois dá outro soco E um chute na cara do Dino O Dino cai no chão Dá um soco Numa truncada E... E... E faz mais um corte O... 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 O Stinger pega Esses dois Discos Entre aspas E começa a atacar O Dino Mirage Enfim no peito dele O Dino Mirage Corta um dos braços Do... Do Stinger O Stinger dá um soco Uma truncada De gente contra o Sideswipe Bubble Bee E esses Transformers E é só um robô comum Feito com peças De outros Transformers Ele não tem negócio Enfim né Deixe um like Se inscreva no canal E ative o sino Muito obrigado Tchau 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 Tchau